Olha de novo aqui Só pra provar que o Wakanda não erra Achou que eu ia desistir Baby, eu tô forte, tem que ir em Mandela Realizando o que era reto a drip Empoderando as mina muito mais que de Seguindo passos de vestido por Utequim Quando o preto conquista, eu conquisto sim Se achou que já chegamos longe Lendo o engano a gente quer bem mais Um passo a mais menos distante Não gostou, tudo ok Chora que a pretinha tá 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 Sempre procuro defeito, se a causa defeito é preto no poder Enquanto nós se destaca, se tira de cena e finge que não vê Sintonizando a batida em horário nobre, nós tá na TV Disse que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver Ouve o swing e começa a descer, que eu vindo que tem tão paga pra ver Se achou que já chegamos, a gente quer bem mais Ando quebrando limites, nessa eu não tô só, não Siga em frente meu caminho sem olhar pra trás Essas joias caras combinam no meu pescoço Oh 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 Chora que a pretinha tá bem Tchau